Fala seus loucos, sejam bem-vindos aos players, eu sou o Sandás mais uma vez, vamos falar aqui sobre Walking Dead, décima temporada, episódio CPE, chegando na mid-season, né, mais uma vez, chegando na mid-season e vamos ver, né, começou, né, mais uma vez, né, a Carol atrás lá tentando descobrir de Sussurradores, que ela tinha capturado lá do cara, quem ele era, onde ele estava, onde estava tal horda gigantesca, se realmente existia, né, onde eles ficavam, tentando descobrir, né, beleza, torturando o cara, primeiro ela começa boazinha, depois ela começa a torturar o cara, né, porque ela quis mostrar pro cara, tipo, que a vida dele podia ser boa ali, e se entregasse ela, ele podia viver bem ali, tranquilo, né, livre, comendo, coisa boa, e o cara, mas o cara era muito leal a ela, e se vira e ela começa, daí, atacar o terror no cara, daí, beleza, né, ela tortura o cara e tal, daí, uma hora, o cara começa a passar muito mal, aparece lá o Sidique, o, 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 aparece o Dante depois do Sidique, né, daí o Dante dá um negócio pro cara e o cara acaba morrendo, daí, o Dante é aquele médico que fica lá junto com o Sidique, ele meio que ia dar um auxílio pro Sidique, e beleza, nesse, nesse, nessa, nesse episódio ficou bem focado, né, na história do Sidique, esse medo, essa loucura dele, de, de, de morrer, que ele lembra lá do, o que aconteceu no, no, no celeiro, né, que aparece o cara matando os outros lá, lutando, e ele, tudo quieto, parado, né, daí aparece a Alfa, depois ele mata todo mundo e fala assim, abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos, veja, 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 e ele não queria, e daí ele é o único que sobrevive, então ele fica com esse trauma o tempo todo, né, e esse trauma recorrente na cabeça dele, ele não começa, não conseguindo ajudar algumas pessoas, né, e ele começa a cuidar, né, e das pessoas lá, porque começou a dar um surto, né, e ele não sabe do que, esse surto aí, eu já tinha matado antes, né, que o surto é da água, né, porque a mulher tava jogando os corpos na água, então tava, tipo, infectando a água, então tava pegando cólera, alguma coisa assim, né, então esse surto era da água, eles não, não tinham descoberto aí, nem descobriram, então agora lá o Sidique não descobriu nada, mas ele tá com esse surto aí de, ficar com essa loucura na cabeça, e quem que ele é, o que que tá acontecendo, por que que eles tão matando, e por que que não me mataram, e aquele, ai, toda vez eu lembro deles, blá 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 blá, e blá blá blá, e aí beleza, daí fica esse surto aí na cabeça dele, o tempo todo no episódio, né, aqui era tentando descobrir o lugar dos sussurradores, e ele fugindo pra lá, e fugindo pra cá, ainda atrás do, né, de o, como é o nome dele, é o, Aaron, acho que é Aaron o nome dele, né, que tá fazendo, tentando fazer uma amizade lá com a Gama, tentando dizer que ela pode ser importante, que ela pode confiar nele, né, e na verdade ele queria meio que saber também informações da Alfa, coisas, detalhes da Alfa, uma coisa pra ele poder tá utilizando também, né, daí, a mulher lá, fica também tentando descobrir um pouco dele, fica nessa jogatina de, tem quem descobre mais, quem descobre menos, né, e daí, no final das contas, ele é, ninguém acaba descobrindo bosta nenhuma, né, a Carol acaba levando a Lydia pra meio que dar um choque nessa mulher, nessa Gama, né, porque ele, a, a Alfa falou, né, que a Lydia tinha morrido, que ela mesmo tinha matado a Lydia, então ela mentiu, e ela devia ter matado a Lydia, isso demonstra fraqueza, segundo as leis deles, né, então ela não matou, então, meio que a Gama agora ficou assim, putz, ela não matou, e agora, e ela foge correndo, né, eles não pegam ela, mas ela foge correndo, né, e o Aaron queria mesmo, era bater o papo, ficar, ganhar a confiança dela, talvez ganhar alguma coisa dela, né, uma informação, mas não conseguiu, daí, beleza, enquanto Sidique tá lá, aquela loucura, e tentando descobrir a Rosita, daí ele, meio que tenta se matar, afogado, porque ele tem um ataque, um ataque de pânico, que se joga na água lá, e tenta meio que morrer afogado, daí a Rosita vai lá e salva ele, que a Rosita também tava doente, né, daí, meio que falando com ele, pá, você não pode ser assim, você tem que superar seus medos, ser besteira, blá, 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 etc, e tal, esquece isso aí, né, e a Rosita lá falando pra ele, daí tá, né, beleza, ele meio que supera isso, daí, no final do episódio, quando ele tá no quarto, se olhando pra fora, tranquilo, né, daí entra o Dante no quarto, começa a falar com ele, ah, você tem que superar, tá, beleza, não sei o que, daí ele começa a falar com ele, só que daí o Dante fala um negócio, né, fala um negócio e, e dá um, tipo um, e daí ele lembra, se diz que ele lembra, que o cara que agarrou ele pelas costas, no, no celeiro, fez esse mesmo barulho no ouvido dele, e falou, veja, e fez esse mesmo barulho, daí ele se toca que o Dante, na verdade, é um espião da, da Alfa, então, ele que tá matando todo mundo, que eles capturam, ele que tá matando todo mundo lá, que eles pegam o sussurrador, né, que eles, que eles acabam pegando, né, e fazendo um prisioneiro, pra levar a informação, ele acaba fazendo, dando um jeito, se a pessoa morrer ou sumir, ou escapar pra ele não, pra eles não serem afetados, o sussurrador não serem afetados, então, o Dante é o espião, e assim acaba o Dante lutando, ele se diga, ele dominando, se diga, mas não querendo matar ele, mas meio que matando ele, deu a entender que ele matou, mas eu acho que não matou, acho que meio que só desmaiou ele, porque ele acabou criando um vínculo de amizade com o cara, com esse Dante, então é assim, acabou o sétimo episódio, criando uma barriguinha de novo, como sempre, né, e... Criando essa barriguinha de novo, e não vai pra frente de novo, né, vamos ver agora no oitavo episódio, que é o mid-season, é o último episódio, né, vamos ver o que vai acontecer, né, se vão matar a Alpha, eu acho que a Alpha vai morrer lá na final, lá no décimo sexto episódio, pelo Nigga, o Nigga vai acabar extraindo ela e matando, mas vamos ver o que vai acontecer, deixa o seu like, se inscreva e até mais!